Pronto filha, já chega de brincar na banheira, vamos sair porque você tem que ir pra creche Vem cá com a mamãe Olha que fofa a toalhinha dela, tem uma carinha de bichinho Mamãe tá tapando meu olho Ai peraí filha, vamos tirar, então vamos lá pro quarto se secar pra trocar de roupa Vamos Deixa a mamãe de secar, secar a primeira cabecinha Pronto, agora secando o corpinho Tá fazendo cócega mamãe Ai desculpa filha, mas tem que secar Secar aqui o rostinho Deixa eu pegar aqui a ponta da toalha Pronto Deixa eu tirar a toalha molhada pra colocar a roupinha Pegar um vestidinho aqui pra ela Acho que eu vou colocar esse aqui, olha que fofinho Acho que ela vai gostar Filha, a mamãe pegou um vestido lindo pra você, olha só Que lindo, eu adorei esse vestido Então vamos vestir? Vamos sim, mas tô ficando com frio Ah, então vamos filha Vamos virar aqui pra mamãe fechar o vestidinho Pronto Pronto, olha só como ela ficou linda com esse vestido Uma boneca, né Agora vamos colocar uma pantufinha bem fofa de ovelhinha Pronto Prontinho filha, já pode descer da cama Ai que bom Mamãe, eu posso comer alguma coisa antes de ir pra creche? Claro filha, tá com fome? Você não tomou café da manhã ainda não? Não, eu acordei e fui direto tomar banho Então vai lá filha, o café da manhã tá lá na mesa Vai lá e come, enquanto isso eu vou arrumar sua malinha, tá? Só não demora Eu tô morrendo de fome, eu vou comer rapidinho Tá bom filha, vai lá Deixa eu pegar aqui a mala que ela vai levar Vou pôr aqui em cima da cama Deixa eu abrir Pronto Vamos colocar as coisas que ela vai precisar Separei esse vestidinho aqui Pra ela poder vir embora mais tarde Que ela toma banho, troca de roupa E já vem arrumadinha pra casa Vou colocar esse outro aqui Pra ela ficar lá durante o dia Quando ela tomar banho, depois do almoço Aí ela troca a roupinha que ela vai e veste esse Então tô colocando duas calcinhas Porque ela vai tomar dois banhos Então uma pra cada banho Tenho pijaminha pra hora da soneca Olha que pijaminha mais fofo É todo de estrelinha Ela adora esse pijama Então pra hora que ela for dormir depois do almoço E vou colocar também uma fraldinha Ela usa a fraldinha pra dormir Porque vai que acontece o imprevisto, né? Então deixa eu colocar essas coisas já aqui dentro da mala Pra ver se vai caber tudo Tomara que caiba, né? Se bem que essa mala é bem espaçosa Então cabe tudinho Deixa eu botar o vestidinho Acho que dá pra colocar até em pézinho assim, ó Abertinho pra não amassar Pronto Vou colocar uma toalhinha Pra ela se secar depois do banho, né? Na hora do banho Um shampoo Pra lavar o cabelo Aqui nessa saboneteira Eu coloquei um sabonete dela Cada um tem que levar o seu Questão de higiene mesmo, né? Cada um usa o seu sabonete Um pentinho Pra pentear o cabelo Opa, caiu Deixa eu botar aqui desse lado Pronto Vou colocar também uma escova de dentes E um creme dental Tem que escovar os dentes, amiguinhos? No mínimo três vezes ao dia, hein? Quanto mais você escovar, melhor Mas no mínimo três vezes ao dia Pra não ficar com cáries Nem perder os dentes, né? Vou colocar também um pratinho Pra hora do almoço Pra ela comer a sopinha Tô colocando a sopinha de vegetais Que ela adora Então essa aqui é muito prática É só colocar com água quente Que já fica pronta Uma canequinha Pra ela poder tomar o suquinho Lá na creche Deixa eu botar Deixa eu ver aqui E a colherzinha dela Que ela adora Olha só Tem um moranguinho aqui E olha só como que é bonitinha Fofinha essa colherzinha, né? Deixa eu ver se vai ficar tudo direitinho Aqui Agora é só fechar a malinha dela Prontinho Mamãe, já acabei de tomar café Tava uma delícia Adorei aquele bolo que você fez Era de quê? Ah, era bolo de laranja Ainda bem que você gostou Tava muito gostoso Eu comi dois pedaços Nossa, filha Você tá gulosa hoje, hein? É, eu falei que eu tava morrendo de fome E pra que essa boneca aí? Ah, é porque hoje a gente vai brincar De mamãe e filhinha Então essa aqui é a minha filha Todo dia a gente brinca disso na creche Mas eu sempre esqueço de levar a filha Então eu fico sem Ah, é, filha? E você brinca com o quê? Às vezes eu faço uma boneca com travesseiro Mas hoje eu não esqueci Então hoje eu vou ter uma filhinha pra brincar também Ai, que bom, filha A mamãe já arrumou sua mala Nossa, que mala enorme Eu vou ficar quantos dias lá na creche, mamãe? É só hoje, filha Mas é que teve que levar um monte de coisa É, sempre tem que levar muita coisa mesmo Então já podemos ir, filha? Vamos? Eu tô doida pra chegar pra brincar logo A minha filha já tá aqui, ó Doida pra conhecer as amiguinhas dela Então vamos Deixa eu pegar aqui a mala pra você Vem, filha Já tô indo, peraí Amiguinhos, quem aí fica na creche? Eu sou muito pequena, então ainda não vou pra escola Por isso eu fico na creche Aproveita e me conta aí O que vocês mais gostam de fazer lá na creche? É muito legal, né? A gente tem tantos amiguinhos Então se vocês gostaram desse vídeo Deixa bastante like aqui embaixo E se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito Tá vendo aqui embaixo? Bem aqui embaixo Se tiver um botãozinho vermelho É porque você ainda não está inscrito Então é só você ir lá e colocar o dedinho Assim você não vai perder nenhum vídeo Ah, e não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos Um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau